A gente vai estar com o stand na Expo Revestir em São Paulo, que é a maior feira da América Latina. Então fica aqui também um agradecimento especial a Elgin, que é a Elginha que viabilizou tudo isso. E para nós, a indústria que vai chegar, está chegando em São José dos Campos com escritório avançado também, vai estar lá recebendo junto com a gente. Vai ser a casa do Tudo com Estilo dentro da Expo Revestir. Eu sou o André Federer da Elginha, estamos com uma parceria forte com o programa Tudo com Estilo. Estamos juntos na Expo Revestir 2018, tem muita surpresa boa que vem por aí. Essa parceria tem muito estilo. Ela vem para anunciar uma novidade, que o ano passado a gente começou um relacionamento estreito com Casacoa, e esse ano a gente volta. Vamos lá, Raquel. É o nosso segundo ano de parceria com o Casa Cor São Paulo, Tudo com Estilo é nosso Media Partner. A gente fica muito feliz com essa parceria, né? Grandes Conquistas. Eu espero que esse ano seja muito bacana o programa também. A cobertura de Miami também, esse ano é a segunda edição que a gente vai para Miami. E eu só tenho a agradecer a vocês. Os parceiros da oitava temporada, que vocês arquitetos, decoradores, designers de interiores, que interagem com a gente nos eventos de relacionamento, a Delano de São José dos Campos, a DNA Interiores, a Marmoraria Arantes, Estilo Movelaria, a Mobili Top, na Fejuca, vem com dose dupla, vem com dois grupos, a Telha Norte, olha que legal, legal, a Vale Flex, Mobiliário Corporativo, e a Dimari. Esses são os que já fecharam e tem gente aí ainda vindo para somar. Mais competição e vai ser uma disputa boa. Moris com Estilo 2018. Moris com Estilo 2018.